991 11 14 43, 991 11 14 43, mande a sua mensagem no WhatsApp, eu vou ler aqui no telão. Primeira mensagem, quem será Valber? Boa tarde Saulo, olha só a dona Sônia, boa tarde Saulo Bernardo, a paz do Senhor irmão, paz do Senhor dona Sônia. Foi um prazer te conhecer, sou a Sônia aqui do bairro Altinópolis, estamos ligados no Balanço Geral, a encontrei em um supermercado, supermercado no bairro Altinópolis aqui em Governador Valadares. Obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho dona Sônia, Deus abençoe a senhora. Próxima mensagem, boa tarde Saulo, o Davi está todo alegre igual a você, alegre porque o galo ganhou de novo. Abraços de Nildo, Davi, Reginalva e Rosimeire, estamos ligados no Balanço Geral, somos de Patinga, bairro Betânia. Ô seu Nildo, obrigado ao Davi aí, assistindo o Ivan Duarte com a camisa do galão. Obrigado, Newton, Davi, Reginalva, dona Reginalva e dona Rosimeire, bairro Betânia, em Patinga, assistindo o Balanço Geral. Próxima. Boa tarde Saulo, sou o Geraldo Bigode, olha o bigodão dele aí, e não perco um dia do Balanço Geral, que é um jornal nota mil na região. Mando um forte abraço a todos os motoristas de Governador Valadares. Alô, seu José Geraldo, um abraço para o senhor, obrigado pelo carinho da audiência e um abraço também a todos os motoristas, condutores, pilotos de Governador Valadares. Próxima. Boa tarde Saulo, hoje meu bebezinho completa quatro meses, mando um abraço para ela, o nome é Sofia, o pai Augusto está pedindo. Alô Sofia, alô Augusto, obrigado pelo carinho da audiência, quatro meses apenas a Sofia. Obrigado, viu? Felicidades, Deus abençoe toda a família. Próxima. Boa tarde Saulo, Deus abençoe você e toda a equipe. Olha ele aí, estou aqui assistindo o programa, mando um abraço para minha esposa Sabrina e meu filho Gael, ele nasceu sábado, está no hospital ainda, mas logo vem para casa, seja bem-vindo Gael. Parabéns Wagner, parabéns Dona Sabrina, o Gael, lembra gente, semana passada, lembra amiguinho, o Gael, fiz 200 embaixadinhas aqui para o Gael, você viu? Eu fiz, o Gael falei, vem Gael assistir o Balanço Geral, agora ele pode assistir o Balanço Geral, Gael nasceu no sábado, parabéns Wagner, parabéns Sabrina, sejam felizes, sejam abençoados com a chegada do nosso herói, Gael, Atlético Canal, Gael, parabéns Gael, olha só que gracinho, o Gael nasceu no sábado, lá no hospital municipal, parabéns Gael, Deus te abençoe, Deus abençoe Wagner, Deus abençoe a Sabrina, Gael, parabéns, Deus abençoe, próxima. Saulo, manda um abraço para o Davi, ele te acompanha todos os dias, sou a Ana Paula do Jardim Pérola, olha o Davi aqui assistindo o Balanço Geral, obrigado Ana Paula do Jardim Pérola, obrigado Davi, Davi, obrigado querido, obrigado anjo, Deus abençoe você, Davi, Deus abençoe a sua mãe, Ana Paula do Jardim Pérola, próxima. Boa tarde Saulo e equipe, manda um abraço, um beijo para minha mãe, nenenzinha e minhas sobrinhas Yasmin e Isabela, Eloísa Cristina, alô Eloísa Cristina assistindo o Balanço Geral, um abraço, um beijo para a mãe dela, dona nenenzinha e também as sobrinhas Yasmin e Isabela, Eloísa Cristina de Governador Valadares, obrigado Eloísa pela mensagem, próxima. Oi Saulo, boa tarde, sou de revés do Belém, sempre estou ligadinho no jornal na hora do Almoço, o melhor jornal, olha aqui Lamoni, o Prato, almoçando, assistindo o Balanço Geral, Dudu, de revés do Belém, obrigado querido e a todos aí de revés do Belém, Dudu, próxima. Oi Saulo, boa tarde, aqui é a Tamara de Teoflotone, gostaria de mandar um beijo, um abraço para minha sobrinha Ayumi, que está fazendo oito meses, adoramos você e não perdemos um programa, obrigado Tamara de Teoflotone e também a sobrinha dela que estão ligadinhas, Tayumi, ligadinhas, assistindo Ayumi, de oito meses assistindo o Balanço Geral e a Tamara assistindo também o Balanço Geral de Teoflotone no Vale do Mucuri, próxima. Boa tarde, prezado Saulo, aqui é o Geomar de Santana do Paraíso, parabéns pelo seu trabalho extraordinário, Deus continue abençoando o seu programa, obrigado Geomar de Santana do Paraíso, obrigado querido, Deus abençoe a todos aí também de Santana do Paraíso no Vale do Aço.